Uma ditadura militar que matou, censurou, exilou e torturou seus opositores. Uma ditadura que é estudada, analisada e exposta por meio de um resgate necessário para entender o Brasil de ontem e de hoje. Uma ditadura que é negada pelos atuais ocupantes do poder. Autoridades que recorrem a tentativas de apagamento e até ao escárnio quando confrontadas pela história. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. Dia em que o vice-presidente Hamilton Mourão deu risada quando jornalistas perguntaram para ele sobre a revelação de áudios antigos de ministros do Superior Tribunal Militar conversando sobre episódios de tortura cometidos durante a ditadura. Esses áudios foram obtidos pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele teve acesso a 10 mil horas de registros de sessões do Tribunal Militar entre 1975 e 1985. Uma pequena parcela desse material foi divulgada no domingo pela jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo. Um dia depois, na entrada do Palácio do Planalto, repórteres perguntaram para o Mourão se ele achava que as informações contidas ali mereciam algum tipo de apuração. O Mourão o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? O Superior Tribunal Militar é responsável por julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas ou por civis que atentem contra a administração militar federal. A corte é formada por militares e juízes civis. Os casos que chegavam ali na época dos registros divulgados agora se referem a pessoas que passaram por torturas nas mãos de membros das Forças Armadas e de policiais e que denunciavam esses episódios. Nos áudios divulgados, relatos de violências cometidas contra os prisioneiros são lidos e comentados pelos ministros. Um dos casos é o de uma mulher que estava grávida e perdeu o bebê depois de sofrer choques dos torturadores. Outros citam um suspeito de assalto a banco que recebeu marteladas para confessar o crime. Nesses áudios, alguns juízes duvidam dos relatos. Outros dizem estar constrangidos. Alguns aceitam as acusações de tortura cometidas por policiais, mas não por membros das Forças Armadas. Existem falas cobrando que os torturados provem que foram vítimas da violência. Também aparece nessas gravações uma preocupação com a imagem do Brasil lá fora, o medo de o país ser visto como um lugar violento. Como, por exemplo, nessa fala atribuída ao almirante Júlio de Sá Birrenbach, numa sessão de 1976. Quando aqui vem a baila um caso de serviços, esses se constituem um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. Imediatamente, as agências telegráficas e os correspondentes dos jornais estrangeiros, com a liberdade que aqui lhes é assegurada, disseminam a notícia e a imprensa internacional em poucas horas, publicam os atos de crueldade e desumanidade que se passam no Brasil, generalizando e dando a entender que constituímos uma nação de selvagens. Evidentemente, essa não é a realidade. O brasileiro, de um modo geral, não admite a violência. Essa fala, e outras durante os julgamentos gravados, tentam pintar o uso da tortura durante a ditadura como casos pontuais e exceções. O almirante, por exemplo, diz que esses métodos eram usados só por policiais sádicos para obter confissões falsas e ter boas estatísticas de solução de crimes comuns. É uma forma de negar uma realidade que, na época, era silenciada e escondida, mas que depois veio à tona por meio de um trabalho intenso de historiadores, que obtiveram documentos, testemunhos, relatos e registros como esses que você ouviu. Além daquele áudio que você ouviu agora há pouco do Mourão, o vice-presidente também disse algo que muitos defensores do regime militar costumam repetir, de que a luta armada contra a ditadura também cometeu excessos de violência. Essa tese tenta equiparar os dois lados, como se as torturas e execuções cometidas pelo Estado se justificassem para barrar uma violência igual ou pior do outro lado. Mas não era o caso. De um lado, havia, sim, pequenos grupos de guerrilheiros. Mas, de outro, havia um aparato repressivo de Estado, com exército, marinha, aeronáutica e polícia atuando na repressão. Um aparato que vitimou não só guerrilheiros, gente que pegou em arma contra a ditadura, mas também civis envolvidos em atividades políticas não violentas e pessoas que sequer estavam ligadas às atividades políticas, entre elas, até crianças. Na semana passada, a historiadora Lília Schwartz escreveu uma coluna para o Nexo sobre como o uso da tortura como forma de repressão foi se sofisticando ao longo da ditadura e se tornando generalizado no regime militar, que teve início em 1964, ano do golpe. A Lília conta que, no começo, a estrutura mais usada para essa repressão era os DOPS, os Departamentos de Ordem Política e Social, que já existiam antes e eram subordinados às Secretarias de Segurança Pública, assim como os policiais civis que atuavam em delegacias de furtos e roubos, onde o uso da violência já era comum antes do golpe. Em 1967, foram criados os Centros de Informações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Depois da instituição do AI-5, em 1968, ato que deu início aos chamados anos de chumbo da ditadura, veio a Operação Bandeirante, ou a OBAM, que funcionava em São Paulo. Era um órgão formado por oficiais das três forças e por policiais civis e militares. Ali se faziam interrogatórios com tortura para obtenção de informações. Essa operação, a OBAM, teve financiamento de empresários paulistas e de multinacionais. A OBAM serviu de modelo para a criação, logo depois, dos DOI-COD, sigla para Destacamentos de Operação Interna e Centros de Operação e Defesa Interna, que tocavam as operações de repressão nas cidades e estavam sob comando do ministro do Exército. A Lília Schwartz diz que o uso de tortura em interrogatório sempre foi sistemático, mas que essa evolução toda formou uma máquina azeitada. É por meio dessa máquina, por exemplo, que se adotou a prática de esconder assassinatos de presos, criar incertezas sobre desaparecimentos e dar fim a corpos de prisioneiros que eram executados. Abre aspas para a historiadora. Para a tortura funcionar, é preciso que existam juízes que reconheçam como legais processos absurdos, confissões renegadas, laudos periciais mentirosos. Também é preciso encontrar gente disposta a fraudar autópsias, autos de corpo e delito e a receber presos marcados pela violência física sem nada dizer ou notar. Essa era mesmo uma estrutura que pretendia acabar com o inimigo, antes mesmo que ele adquirisse capacidade de luta ou até de manifestação pública. Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos do Senado disseram nessa segunda-feira que vão pedir acesso aos áudios dos julgamentos do Superior Tribunal Militar, para se debruçar sobre o material. Nas palavras do senador Humberto Costa, do PT, presidente da comissão, os áudios mostram que, abre aspas, o trabalho como o nosso passado mal começou, fecha aspas. Na contramão dessa ideia de que o Brasil ainda tem muito para passar limpo do tempo da ditadura, está a visão das próprias Forças Armadas, que nunca fizeram um meia-culpa das violações cometidas durante o regime e trabalharam contra qualquer possibilidade disso acontecer. Essa visão ainda está bem viva, por exemplo, na fala do Mourão nessa segunda. Antes de ironizar quem busca responsabilizar a ditadura, ele disse que a prática da tortura é algo que deve ficar no passado. História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? São assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. É passado, é parte da história do país. O processo para garantir que esse passado fosse de fato registrado na história e não simplesmente apagado foi feito a muito custo. As Forças Armadas brasileiras afirmam ter destruído seus documentos internos sobre a ditadura e impedem o acesso ao que restou em seus arquivos. Isso é visto como um grande entrave para esclarecer a história do regime militar brasileiro. O historiador Carlos Fico disse que os áudios dos julgamentos do Superior Tribunal Militar só foram entregues depois de uma batalha judicial de mais de uma década. Novas informações seguem aparecendo. Em 2018, por exemplo, um memorando da inteligência dos Estados Unidos, país que apoiou o golpe no Brasil, mostrou que o general Ernesto Geisel, que governou o país na ditadura e é visto como um dos responsáveis pelo processo de abertura, autorizou que execuções fossem cometidas pelo regime. O resgate histórico do período da ditadura teve seu ápice na Comissão Nacional da Verdade, que foi instituído em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff e divulgou seu relatório em 2014. Segundo o documento final, o regime militar torturou 20 mil pessoas, exilou 7 mil pessoas, caçou direitos políticos de 4 mil pessoas, matou 434 pessoas A Comissão da Verdade gerou muito desconforto no meio militar, onde o entendimento é que o assunto foi encerrado com a lei da anistia. Essa lei, de 1979, proibiu que agentes da ditadura fossem processados e julgados pelos atos que cometeram no período, assim como anistiou opositores que participaram da luta armada. A lei da anistia inviabilizou no Brasil algo que países da América do Sul fizeram, que foi punir os torturadores e os arquitetos dos crimes de Estado cometidos nos anos de exceção. A legislação brasileira gera diversas críticas e a sua validade jurídica é alvo de discussão até hoje. Os risos do vice-presidente Hamilton Mourão ao falar sobre o assunto nesta segunda-feira se encaixam bem na forma como o governo do qual ele faz parte, um governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, lida com o assunto, fazendo pouco caso dos horrores cometidos pelo regime militar. O Bolsonaro é um capitão reformado do exército que atuou durante quase 30 anos como deputado no Congresso Nacional. Foi nesse cargo que ele homenageou, dentro do Congresso Nacional, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi chefe do DOI-COD e é considerado um dos mais sanguinários torturadores do regime. Foi uma homenagem feita para justificar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que na ditadura foi vítima de tortura. É impossível esquecer essas coisas como a gente vê agora na militarização do governo Bolsonaro, que suscita exatamente a memória daquele período, uma memória conflitiva, uma memória carregada de equívocos, de negacionismos e até mesmo sendo ofensiva para as vítimas da repressão. Esse é o historiador Carlos Fico, numa entrevista para a rádio CBN, falando sobre a forma conflituosa com que o governo atual lida com o resgate histórico da ditadura. Ele disse também que resolveu entregar os áudios da pesquisa dele para Miriam Leitão depois que viu a forma como a jornalista foi tratada por bolsonaristas recentemente. Um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro, comentou um texto da Miriam Leitão no Globo que fazia críticas ao governo, tentando fazer ironia com uma cobra. Isso porque, na ditadura, a jornalista foi torturada quando estava grávida e foi trancada numa sala escura com uma cobra pelos agentes do regime. A tentativa de deboche do Eduardo Bolsonaro foi amplamente repudiada. Mas esse é um tipo de coisa que ainda tem público no Brasil. Nas redes de apoiadores do atual governo, essa atitude reverberou entre os mais radicalizados. Um grupo que dá apoio incondicional ao governo de um presidente que vai tentar se reeleger em outubro numa disputa que acontece sob a sombra de um novo golpe. Sombra alimentada pelas ameaças de Bolsonaro ao sistema eleitoral e permeada pelo escárnio daqueles que, em 2022, buscam normalizar uma conduta que, no passado, os próprios representantes do regime evitavam o exaltar em voz alta. A França vai às urnas para o segundo turno da sua eleição presidencial no domingo, dia 24 de abril. Os eleitores vão escolher entre o atual presidente, Emmanuel Macron, e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. E um dos temas importantes da campanha é a economia. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto. Marcelo, para começar, conta para a gente como está a economia francesa. Bom, se a gente for falar da economia francesa, a gente precisa falar que, assim como a maior parte do mundo, a França sofreu com a chegada da pandemia. A economia em 2020 teve uma queda de quase 8% e o governo do Emmanuel Macron reagiu aumentando bastante os gastos, principalmente para programas de manutenção de emprego e de socorro às empresas. E aí, em 2021, o que aconteceu foi que a economia francesa voltou com força. Se a gente for comparar com outros países europeus, como Alemanha, Espanha e Itália, foi um ritmo de retomada mais forte mesmo. E um dos principais fatores dessa recuperação é o mercado de trabalho. O desemprego caiu para o menor nível em quase 15 anos. Só que, assim como muitos outros países, incluindo o Brasil, a inflação também está subindo lá na França. Tudo bem que é um aumento de 4,5% em 12 meses, que é baixo na comparação com o Brasil ou mesmo com outros países europeus. Mas, ainda assim, é um aumento considerável para os padrões recentes da França. E de que forma o tema aparece na campanha eleitoral? Bom, a economia é um dos temas importantes dessa eleição. O Macron, que é o atual presidente, está se apoiando nesses bons resultados que a gente falou. É basicamente um dos trunfos dele para essa votação de domingo. Mas a Le Pen, a outra candidata desse segundo turno, está justamente batendo bastante na tecla da inflação, falando muito sobre esse aumento do custo de vida que está corroendo a renda da população francesa. Foi uma aposta dela no primeiro turno e continua sendo uma das bandeiras dela agora no segundo turno. E tem também um outro tema que está sendo falado nessa campanha, que é a proposta do Macron de fazer uma reforma da Previdência e mudar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 65 anos. É uma ideia que ele já tentou emplacar e que teve uma reação de protestos contrários muito fortes. Agora que já foi o primeiro turno, ele diz que vai ceder um pouco, vai rever a ideia e recuar a essa idade mínima para 64 anos. Mas a Le Pen tem tentado explorar bastante isso e usar esse tema contra o atual presidente. Mas, por enquanto, ele segue na liderança das pesquisas. Vamos ver o que acontece no domingo. O texto do Marcelo você pode ler no nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot. Das torturas na ditadura, agora ilustradas em áudios do passado e escárnios do presente, ao peso da economia na campanha eleitoral da França, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto